Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora falar de Taurus. Antes de começar o vídeo, né? Taza 4, caso você não conheça o nome da empresa. Taca o dedo no like, se inscreve no canal, me segue no Instagram Amor ao Dinheiro Oficial. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, venha fazer parte do Amor ao Dinheiro, tá bom? Telegram, que é o grupo gratuito, Twitter, cursos e links na descrição. E o que a gente tem de Taurus, tá bom galera? A gente tem uma alta incrível que os alugados tentaram acompanhar, mas que agora no final, aqui dos últimos dias de dezembro, bastantes alugados saíram fora. O preço médio continuou, então eu imagino que tivemos novos alugados entrando em preço muito caro e aí mantiveram esse preço médio dos vendidos, tá? Pode ver que ela teve um aumento muito forte aqui do R$17,47 entre os últimos dias, do dia 5 para o dia 6, olha lá, fechamento no R$15,74 e no R$17,47 no dia seguinte, então forte e alto, preço médio aqui se manteve, não estamos com novos entrantes de venda por enquanto, tá? Pode perceber, a gente já teve ali R$1.787.000 ações alugadas, hoje estamos com R$1.303.000,00, então um pouquinho de desistência dos vendidos, uma aposta de venda aí, e é importante a gente agora analisar o gráfico diário, tá? Olha lá, só para mostrar para vocês uma coisinha, tá galera? O poder do foco no longo prazo, presta atenção no que Tasa 4 fez, eu já tinha analisado isso daqui antes em alguma live, já tinha essa LTB que vem desde lá de 2007, 2006, 2007 na verdade, e aí, mais de 13 anos, então né, 13 anos por aí, de tendência de queda, e Tasa 4 rompeu, então era esperada essa subidinha, tá bom? Eu não estava de ouro, senão teria pego numa comprinha, tá? Mas presta atenção, quanto tempo que ela ficou para romper essa LTB? Ela bateu na LTB em setembro, aí ficou outubro e novembro inteiro, praticamente para romper essa LTB com convicção, rompeu o último topo aqui que ele deixou e ir embora. Então assim, três meses mais ou menos, isso é o quê? Longo prazo? Não, isso daí não é nem médio prazo, é curto, médio prazo mais ou menos, tá? E por que eu estou falando isso? Porque você tem que prestar atenção na sua ansiedade, na sua pressa, tá? Tauruzão aí com certeza chacoalhou muita gente, imagina quem comprou aqui, por exemplo, no rompimento da LTB em setembro, aqui na região dos 837, viu o ativo se desvalorizar aqui 20%, quase batendo lá no 674 e estopou. Quando estopou, o que o ativo fez? Vamos supor que você está no 866 aqui, que seja, né? Tanto faz, subiu mais de 100%, tá bom? Então tem que ter essa paciência, tem que deixar o ativo chacoalhar, tá bom? Olha lá, ele ficou dançando em cima da LTB, fazendo meio que uma tendência de baixo, violinou pra caramba aqui em cima do 767, que era um ponto de suporte, e aí estopou a galera e foi embora. Quem ficou de fora, com certeza está choramingando. E aí o que acontece? Eu vejo isso acontecendo com o IRB de avarejo, o Cogna, Oi, todos os ativos, a galera fica reclamando quando cai, mas não enxerga a tendência macro. Aqui na TASA 4, no diário, tá bem claro, né? Tava numa estrutura de alta, quem fica olhando muito assim, não vai enxergar a estrutura de alta, né? Ainda mais se ficou olhando desse jeito aqui, ó, quer ver? Ah, a estrutura de baixa vai cair, né? Ainda mais nesses últimos dias aqui que começou a derreter. Agora, quando você tira o zoom do gráfico, presta atenção, a estrutura era de alta desde sempre, tinha muito espaço pra corrigir ainda, e era só acreditar no ativo, tá bom? E acreditar nesse rompimento dessa LTB que vinha de anos atrás, tá bom? E era meio óbvio que se buscou e ficou sambando em cima, provavelmente daria um spike. Agora, novas marcações no ativo, que vem numa linha de tendência de alta bem bonita, e lembre-se que é um ativo bem volátil, então espere uma correção forte, pode acontecer, tá bom? Aconteceu quando subiu e aconteceu quando caiu. Naturalmente, essa queda aqui da pandemia aconteceu em quase todos os ativos, tá? Mas, olha lá, subiu forte aqui entre novembro e dezembro, agora deu uma leve corrigida, uma leve lateralizada. Marquei aqui o 19,32, que foi o último topo que marcou, que vai ser uma resistência futura. Depois disso, o 21,70, que tem uma resistência lá atrás, nos tempos gráficos mais longos, né? Olha lá, tocou aqui na região de 2013, tocou também em 2012, tocou em 2011, então vai ser uma resistência importante esse 21,70, e aí esse 15,40 está segurando o ativo, mas hoje aí, um dia de gap de alta, tá? E forte queda agora no mercado da Tasa 4, 3% de queda já. Aí você vai falar assim, poxa, mas Peter, vai descer abaixo do 15,40 ou vai parar aí? Não sei, mas tem espaço para descer mais, né? Afinal, se olhar o último fundo e pegar o último topo, 180%, corrigir o quê? Só até os 100%, tem mais um pouquinho para cair aqui, por exemplo, até os 13,22, seria natural ele fazer esse 50% de correção. E a gente tem também, galera, não esqueça, o 11,75, que é um ponto bem crítico também de Tasa 4, então pode ser que haja uma correção aí até ele. Beleza? No mais, Tauruzona aí, se você já estava posicionado bem forte numa subida, e lembre-se, tenha metas e limites. Fiz o vídeo no Instagram sobre isso, de metas e limites, tá bom? Então pense nas suas metas e limites e saiba quanto você quer de lucro. E mesmo que você esteja muito posicionado e quer deixar rolar o ativo, pense então no stop gain, tá bom? Ah, vou deixar então stop gain aqui nos 50%, daí se chegar lá eu saio e estou feliz, tá bom? Então entenda metas e limites e defina as suas. Não é recomendação de compra ou venda, é apenas uma análise gráfica, tá? E aí, obviamente, o dia de hoje, com aquele gap de alta que eu falei, já devolvendo bastante no intraday, quase 10% de queda, pegando as máximas e mínimas, tá bom? Olha lá como está bem esticado, né? Após uma forte esticada de novembro e dezembro, ele volta a esticar agora nos últimos dias. Muito cuidado, hein, galera? Tudo que estica muito devolve muito e nada sobe para sempre. E aí, quando vem uma correção pesada, vem uma correção pesada, beleza? Então tamo junto, taza 4 aí para vocês, cuidado aí com os pontos que eu falei e deixa o like no vídeo, se inscreve e compartilha. Tamo junto e até o próximo.